E assim, não dá. Nossa equipe está em Valparaíso. Isso porque o setor de chácaras, a Yanguera, possui um sério problema em relação a o quê, Fred? Águas fluviais. Durante o período chuvoso, a enxurrada leva tudo pelas ruas. Estragos, é entulho, fica tudo aí, gente. No meio da rua, o resto do ano. Ana Bianchini está lá porque o povo precisa de uma resposta. Aninha, vem pra cá. O povo que sofre esse povo de Valparaíso, né, querida? Muito boa tarde. Assim não dá mesmo, meu amigo Fred. Ótima tarde pra você, a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Olha só a situação deste ponto aonde nós estamos, Fred. Aqui em Valparaíso, setor de chácaras, a Yanguera, rua Guajajaras. Olha só a situação enfrentada por esses moradores. Olha só, Fred, o tamanho desse buraco. Acredite se quiser, isso é uma pista. Os carros passam por aqui, principalmente pra fazer essa travessia nesse sentido aqui, ó, que eu estou. E eles não conseguem mais fazer esse sentido. Essa que era pra ser uma das principais avenidas aqui de Valparaíso de Goiás. E olha só o estado por aqui. Eu vou até tentar descer pra mostrar pro pessoal, Fred, a quantidade de lixo que tem aqui no local. E também pro pessoal ter uma noção da profundidade desse buraco que nós estamos falando. Isso aqui à direita, ó, vou até pedir pro Ricardinho mostrar pra vocês agora. Essa água que escorre aqui, Fred, é esgoto. Isso é água de esgoto. Ela que passa por aqui, ó, desce, para bem aqui e continua descendo essa pista. Quando chove, meu amigo, a situação aqui fica inviável pra esses moradores. Olha só a profundidade desse buraco aqui. Nós estamos falando de um buraco que acumula lixo, Fred, que acumula até carniça, carcaça de animal quando chove. Isso porque quando a chuva vem, todos esses lixos, todos esses animais mortos, enfim, tudo que tem pela frente, a chuva arrasta e vai trazendo pra cá até o final da rua. Lá no final da rua, não sei se o pessoal vai lembrar, é justamente o ponto onde ainda na semana passada a nossa equipe esteve. Nós fizemos uma entrada ao vivo no dia que choveu, a situação inviável por aqui, viu, Fred? A gente tá até aqui com alguns moradores, vou lá conversar com eles, porque assim, realmente assim não dá, não tem condições em viver em um lugar como esse. As mães relatando dificuldade, Fred, pra levar as crianças pra escola. Eles não conseguem levar as crianças pra escola. Essas crianças muitas vezes não conseguem estudar justamente por conta dessa estrutura aqui. E eles falaram pra gente que a prefeitura não disponibiliza ônibus pra essas crianças. Agora a gente vai falar aqui com uma das moradoras. Muito obrigada por conversar com a gente. Marta, eu queria que você falasse pra gente como que é essa situação aqui. Há quanto tempo isso tá aqui desse jeito, hein? Boa tarde, Fred. Infelizmente, dessa vez nós não temos cafezinho, né, Fred? Como das outras e outras vezes, né? Nem sofazinho pra gente sentar. E muito menos máquinas da prefeitura trabalhando. Desde o ano passado, Fred, você é testemunha nosso, você já com a sua equipe, já veio aqui já umas quatro ou cinco vezes nesse mesmo local aqui. Desde novembro do ano passado, basicamente há um ano, nós temos promessa de que mês que vem começa a obra, mês que vem começa a obra. E agora começou foi o quê? As chuvas, meu amigo. E com as chuvas vieram mais e mais e mais problemas. Mais acúmulo de lixo, mais devastação na infraestrutura. E aí eu te pergunto, cadê a resposta? Cadê os 70 milhões que o prefeito pegou de empréstimo, que contratou, segundo ele, o consórcio Anhanguera, pra fazer esse pedacinho nosso? Cadê a empreiteira? Que ele disse que a resposta que ele nos deu é que a concessionária havia, teria que ter sido demitida porque a obra não estava sendo sustentada de acordo com os parâmetros que exigiam. Mas se fosse realmente devido à licitação, por que que já foi feito, não foi feito outra? O dinheiro tá aí. Onde tá esse dinheiro? Onde foi parar esse dinheiro do consórcio Anhanguera, que é pra fazer aqui no setor Anhanguera? Quando eu falo Anhanguera, Ana, eu não falo só do meu pedaço aqui não, Anhanguera C, que se refere a Guajajaras, que se refere a cinco ruas que ele tá fazendo esse projeto de água, águas pluviais. Eu falo Anhanguera A, Anhanguera B e Anhanguera C. Nós temos aqui três Anhangueras que passam por esse mesmo conflito da gente aqui do Anhanguera C. Enquanto isso, Fred, a população esperando por respostas, esperando por manutenção. Antes da gente encerrar, só vou pedir pro Ricardinho vir até aqui comigo um pouquinho pra mostrar a situação desse lixo aqui, Fred, que é praticamente um lixão a céu aberto. A nossa equipe, inclusive, fez um flagrante. Pelo menos duas pessoas vieram até aqui enquanto a nossa equipe estava aqui. Jogaram, inclusive, agora há pouco esse sofazinho aqui que a gente tá mostrando. Mas olha a quantidade de entulho aqui. Isso aqui, Fred, é um ninho de doença. Isso aqui é ninho de rato, aqui dá dengue. Aqui realmente é uma questão de saúde pública pra vida dessa população que mora aqui nessa região, Fred. Cadê o prefeito, Aninha? Tá todo mundo querendo saber. Lembrando que nós estamos lá, né? Cas alguém da prefeitura queira nos dar uma resposta, estamos esperando.